Acompanhe comigo os detalhes, São Paulo. O desespero de quem temia pela própria vida. Tô com muito medo, mano. Eu não consigo dormir, mano. O choro desesperado é de Marcos. Mesmo sem imaginar, o metalúrgico se envolveu em um triângulo amoroso. Ela poderia ter salvado uma vida, né? O desfecho desta história de amor e traição foi o crime no meio da rua. O corpo caiu exatamente em frente àquele portão branco. O Marcos estava a alguns metros de casa. Só escutei, ó, que pediu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e tô não saindo mais pra fora. Ele chegou a pedir socorro. Pediu que ele correu, né? A família de Marcos tem uma única certeza. O homem apontado pela própria vítima no áudio está por trás do assassinato. Eu não consigo dormir, mano. A gente tá achando que é ele por causa das mensagens e tudo. A nossa equipe tenta agora localizar a Fernanda, a apontada como o pivô das ameaças que podem ter terminado em tragédia. O Marcos e a Fernanda eram colegas de trabalho em uma empresa que funciona nesse condomínio aqui no interior de São Paulo. A gente veio até aqui pra tentar conversar com a Fernanda, pra saber exatamente como que era a relação dela com a vítima e também com o ex-companheiro. O Cidade Alerta teve acesso ao depoimento do ex-companheiro de Fernanda. A polícia confirma que Elcio é o único investigado até agora pela morte de Marcos. Os investigadores acenderam o alerta quando escutaram o áudio da vítima. Acho que o cara é louco, o cara voltou com ela e pegou a mensagem que eu tava falando com ela, entendeu? Mas ela era solteira, não tinha nada a ver, entendeu? E eu nunca fiz nada, nunca aconteceu nada entre eu e ela. A prima que recebeu o áudio só divulgou pro restante da família depois do crime. Os parentes estão aterrorizados. Diante de tanto mistério, a única certeza é que tem um assassino frio e cruel solto. Esse primo da vítima foi o único parente que aceitou conversar com a nossa equipe. Vocês têm medo de sofrer represálias? Sim, porque a tamanha crueldade que foi, ele voltando do serviço dele, né? Então, todo mundo pede por justiça, né? Quando você escuta esse áudio do Marcos completamente fora de si, aterrorizado, com medo. Vocês têm alguma dúvida de que esse homem que ele denuncia está por trás do crime? A única suspeita é ele, né? Porque ele veio já com ameaças, já fazia um bom tempo, e afirmando que ia matar ele. O porta-voz da família teme agora pela segurança da filha de Marcos. A gente tem medo, né? Porque a gente não sabe como que é a índole da pessoa. Só pela essa brutalidade, né? A gente fica com medo. A gente só quer justiça. Como é que está a mãe dele? A mãe dele está em estado de choque, tomando remédio, está de cama, não consegue levantar. E é complicado, porque é pela idade dela. Então, está sobre medicamentos. Vizinhos apontam a participação de mais pessoas. Ele tentou escapar. Ele tentou correr, mas não teve jeito. Acho que era dois, não sei se é dois ou três. Era mais gente. Era mais gente. Segundo as investigações, as ameaças de Elcio começaram depois que ele flagrou mensagens carinhosas que Marcos enviou para o celular de Fernanda. Mas teria sido esse o motivo do ataque de ciúme a ponto de provocar a morte do rival? A polícia ainda não sabe dizer. O homem apontado pela família como suspeito o prestou depoimento, mas saiu pela porta da frente da delegacia. Ele negou qualquer envolvimento, embora tenha confirmado as ameaças. O Elcio apresentou uma aversão para os policiais. Disse que no momento do crime, por volta de uma da manhã, estava em casa. E que só saiu às três horas, direto para o trabalho. Os investigadores agora aguardam provas técnicas, como por exemplo a quebra do sigilo telefônico, que vai apontar a localização exata do celular dele naquela madrugada. A família cobra pressa da polícia quase dez dias depois do crime. Na mensagem, ele dá a entender que não chegou a se relacionar com a Fernanda. Ele teve um relacionamento com ela? Ó, ele estava saindo nos últimos meses. Eles saíram juntos? Sim. Porque na mensagem, ele dá a entender que foram apenas trocas de mensagens. Não é bem assim? Sim, no começo, foi só as trocas de mensagem. Foi aí que acarretou do ex pegar essas mensagens, mas ela não estava mais com ele. Ela era solteira? Era solteira. E ele também? Isso. Eles tinham todo o direito do mundo? Com certeza. A gente tenta juntar as peças desse quebra-cabeça. O que se sabe é que o Marcos conheceu a Fernanda no trabalho. Os dois eram colegas em uma empresa nesse condomínio, aqui no interior de São Paulo. A gente veio até aqui para tentar encontrar a Fernanda para fazer algumas perguntas levantadas pela família da vítima. A Fernanda foi ouvida pelos policiais, confirmou o relacionamento com a vítima e disse também que o ex-companheiro era um homem violento. Ela chegou a dizer no depoimento que o Elcio, no início do ano, pegou gasolina e encharcou o corpo dela ameaçando colocar fogo. Um homem que tinha um histórico de violência, embora a Fernanda, para os policiais, tenha dito que não sabe se ele seria capaz de fazer algo com o Marcos. A gente está aguardando aqui na recepção. Eles fizeram contato com a empresa. A nossa equipe não pode passar aqui da portaria para saber se a Fernanda veio trabalhar e se ela está disposta a responder os questionamentos levantados pela família da vítima. Depois de uma longa espera, há a resposta surpreendente. A funcionária não trabalha mais lá e eles não falaram que não tem nada para falar do assunto. Fernanda foi ouvida pela polícia na condição de testemunha. Ela e Elcio deverão ser chamados para depor novamente. Ela estava ciente das ameaças que o ex-marido estava fazendo para o atual namorado. Ela podia ter alertado o Marcos. Com certeza. Olha, ele é realmente um homem perigoso. Ele não apenas ameaça como ele faz. Isso. Então ela poderia ter salvado uma vida, né?